Música Superior Tribunal de Justiça decide que sessão de direito penal vai julgar recursos sobre direito de resposta com base na lei de imprensa. A Corte Especial do STJ declarou que a terceira sessão do tribunal é competente para julgar recurso especial interposto por um jornal, condenado a publicar resposta em favor de uma pessoa que teria sido ofendida em um de seus editoriais. A ação ajuizada contra a empresa jornalística apontou a suposta ocorrência de injúria e calúnia e se baseava em dispositivos da antiga lei de imprensa. Em primeiro grau, o juízo determinou que o jornal publicasse a resposta em 24 horas, com o mesmo espaço e destaque conferidos ao editorial. E essa sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. No recurso dirigido ao STJ, a empresa alegou violação à lei de imprensa, porque a publicação teria caráter meramente informativo e crítico, e por isso não estaria sujeita ao direito de resposta. Na análise do caso, foi suscitado o conflito de competência entre os colegiados do STJ, e o relator do conflito na Corte Especial, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que a terceira sessão tem jurisprudência no sentido de que o direito de resposta da lei de imprensa possui natureza jurídica de sanção criminal, devendo o processo ser submetido às regras do Código de Processo Penal. No voto acompanhado pelos ministros da Corte, o relator destacou que o caso diz respeito apenas ao direito de resposta, e que como não houve pedido acumulado de indenização, a análise cabe à terceira sessão do Tribunal. Legenda Adriana Zanotto